Aí os vídeos fizeram o papel deles, né? Show. Te lançaram ali. Vamos continuar sempre. Pois é. E a partir de agora, tu vai continuar essa pegada ou tem um outro pensamento? Outra estratégia. Se mantém na linha ilustrativa, só que, obviamente, gradativamente mostrando as nossas ideias, até pra não intercorrer bem ali em problemas com a legislação. Então eu vou falando de como tá Belém, e isso é legal porque repercute nacionalmente hoje. O que acontece? A gente acabou furando a bolha de fora pra dentro, não de dentro pra fora. Porque eu tava com a seguinte ideia. Poxa, a gente vai conseguir ganhar pelo menos um espaço na mediazinha aqui. E aí eu fui percebendo aos poucos, com a minha ingenuidade, que a mídia era muito comprada, cara. Todas as pesquisas. A gente tava já nas pesquisas oficiais, só que as mídias formais ali, meramente informativas, elas não citavam a gente. Aí entra o dinheiro. Aí entra a grana. Aí entra a grana. Aí como a gente começou a explodir fora e vir pra cá, então é um movimento inverso. Falei, a gente tá sendo ouvido. A gente só não sabia disso. A gente tá incomodando. É. Eu não gosto muito de usar essa expressão do incômodo. Porque as pessoas ainda não sabem da nossa potência, né? Quando eu falo da potência, da minha potência. Uma coisa que eu quero muito ir, por exemplo, uma das nossas métricas. Eu tenho que ir pro debate. Eu quero ir pro debate. É o que a gente mais quer. Por quê? Porque lá a gente vai conseguir apresentar as nossas ideias. O que é necessário? A gente vai um debate aqui, pô. Pô, isso é uma ideia fantástica. Chame em todos os candidatos. Chame em todos os candidatos. A gente já tá conversando sobre isso, né, Léo? Calma, que muita coisa boa vai rolar. Estou de maior ali embaixo e tal. A nova mídia, mano, é a internet. Ítula bate frente a frente com o Edmilson Rodrigues. Que legal. Não, isso é bacana. Isso é bacana. E dialética, e claro. Muita gente fala assim, ah, combatividade, combatividade. A combatividade, ela precisa de respeito. A política. Claro, mano. Por isso que eu falo, eu não vou citar nomes, eu não quero atacar individualmente os indivíduos. Pra mim isso é baixo. Pra mim isso não repercute a boa política. A boa política, ela é formatada em ideias. Então eu posso falar assim, cara, eu discordo de ti, eu acho que teu projeto é totalmente falho, mas eu te respeito. E é o que eu falo, né? O respeito, ele é conquistado. Aceitação é diferente de respeito. Você pode aceitar o meu posicionamento político, não necessariamente me respeitar. Mas isso não quer dizer que você vai faltar com respeito comigo. São coisas totalmente distintas. Então eu não tenho pretensão nenhuma de ferir individualmente os outros candidatos. Mas é claro que a gente... E pré-candidatos. Mas quando oportuno. Mas provavelmente eles vão falar só ali pra Júnior e Júnior, então a gente vai estar sozinho até lá.